E aí, gente, beleza? Gente, vamos agora aprender uma musa aqui, Zé Zamponeira aqui de novo. Uma musa que se chama Marcha Dobrada. Não sei porque os antigos, antigamente, pôs não nessas musas de marcha dobrada. Marcha dobrada, pra quem é mais iniciado não sabe, é aquelas musas que faz solo um pouco de carne e depois solo um pouco lá da baixaria. Marcha Dobrada é muito tocado por aqueles instrumentos de sopro, aquelas bandas, aqueles instrumentos de sopro, tem o Quarto Centenário, aquelas músicas muito conhecidas. Vou não fazer aqui uma música e quando eu comecei a aprender a tocar sanfona, muitos anos atrás, eu ficava doidinho pra aprender dessa música. Corria atrás dela, antigamente era na fita, né, era mais complicado porque não é igual ao computador, você volta facinho toda hora, a fita encravava tudo. Então vamos lá então, era essa musa aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aí, gente. A música se chama Do Rio de Janeiro a Niterói. É uma música do Arlindo Betti, é muito boa, viu? Do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Vamos lá, gente. Viu, gente, que é dobrada? Por mais jovens, não sabe o que é marcha dobrada, né? Por mais de antigamente, gostava de demais. Então vamos lá. Tá pegando o Ré, vai fechar a sexta, Ré com Si, ó. Deu uma arrastadinha no Si bemol junto, ó. Ó, aqui é treinado. Batendo o Sol primeiro. Sol, Lá e Fastenido. Ó. Fastenido. E depois o Mi e o Ré. No Ré você vai treinar, ó. Agora, vai fechar a sexta. Ré, Sol e Si, ó. Vem cá no Sustenido, que é o Dó Sustenido com o Lá Sustenido. Ré com Si, vai parar no Mi com Dó e vai subir. Si, com Ré e vai parar no Lá com Dó. E ao que você chega no Lá com Dó, baixar ele vai para Lá menor. Opa. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Ó. Agora, bata o Dó. E no Lá. Mi, não. Sol, Fastenido e Mi. Depois, Fastenido e Mi e Ré. Agora, um treinado. No Fastenido. Não. No Lá, no Sol e no Fastenido, ó. Mi e fecha no Ré com Fastenido, ó. Ó. Vai subir a escala. Ré com Fastenido, Dó com Mi, Sol com Si. Agora, você vai pegar aqui o meio tom, ó. Que é o Lá Stanido com Dó Stanido, ó. E vai trinar aqui no Ré com Si, ó. Até agora. Ó. Chegou aqui nesse... Ó. Fazer isso aqui, ó. Que é? Ré. Vai no Mi e volta. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. E Sol, ó. É isso aqui, ó. 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 Vocês caem no som, vocês já caem... Continuando a música. Ré. E Si, ó. 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 Agora mudou. . 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 , . . . . . Ré, fecha a sexta. Com Si. Vai vir cá no sustenido e voltar. Ó, o Dó sustenido junto com o Lá sustenido. Vai voltar de novo. Agora Sol. Sol e pega a seta aqui, ó. E vai cair para a terceira, que é o Dó. Só que aqui vai cair em sexta, que é Mi e Dó. Ó, ficou. Ó, a seta vai cair lá no Dó. Sol e Dó. Em terça agora. Sol, Dó com Mi. Ó. Vai cair Ré com Si. Ó, Mi e Dó. Que é o... O Si bemol junto com o Ré bemol. Ó. Agora. O Mi e Dó de novo. Que é o Si com Ré. Lá com Dó. E vai pegar aqui, ó. A terça do Mi, ó. Que é o... O Si com o Sostenido, ó. Vai parar no Lá. No Dó com Lá. E vai voltar de novo. Sol, Lá com Dó e vai voltar de novo para o Si com Ré. De novo, ó. Ó. Viu? Ó. Fez isso aqui, que é a mesma coisa naquela hora. Do Lá. Abaixaria o Ré do Lá menor. Ó. É... Ó. Si, Dó. Dó, a terça de Lívio e Ré. Eu vou dar uma jogadinha É Ré, Dó, Si, Lá e Sol E dá o batidinho da marcha Ó Ó Vai fazer isso aqui ó Ó Isso aqui na marcharia Vai ser Ré, Mi, Fas, Tenido, Sol Agora Fas, Tenido Fas, Tenido, Mi Fas, Tenido, Mi Agora fazer isso aqui ó Que é Ré, Dó, Si, Lá e Sol Vai ficar ó Vai dar um batidinho aqui Ré, Mi, Fas, Tenido Ré, Mi, Fas, Tenido Ré, Mi, Fas, Tenido Vai voltar de novo Fas, Tenido, Mi, Ré e Mi de novo ó Agora Dó Si Dó, Si E agora vai pro Lá menor Dó, Mi, Fas, Tenido, Mi, Fas, Tenido Agora Mi, Mi, Lá Sol, Fas, Tenido, Mi, Ré Sol, Fa, Tenido, Mi, Fas, Tenido, Mi de novo E para no Ré ó Agora uma subescala Dó, Si, Lá e Sol Então é isso aqui ó Tá bom Vai subir a escala Vai ser Mi, Fas, Tenido Mi de novo Ré, Dó, Si, Lá e Sol Então ficou ó Ré, Dó, Si, Lá e Sol Ré, Dó, Si, Lá e Sol Vamos passar um enfeite para vocês na baixaria aqui. Você deve fazer isso aqui. Vai ser Sol, Faça e Fá. Você deve fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Viu? Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui.